Quando devo lavar as roupinhas do bebê? Você pode começar a lavar aí no seu sétimo mês de gravidez, ok? No seu oitavo mês, com 30, 31 semanas, tá bom? Por quê? Porque vai aí que o seu bebê venha a nascer antes da hora, daí tudo já está organizadinho, então você pode lavar as roupinhas do bebê, organizar direitinho, em pacotinhos, para evitar que venha a ter poeira. Eu recebo também bastante essa pergunta, pode passar roupinha ou tem que passar as roupinhas? Isso é opcional, tá? Se você quiser deixar bem bonitinho, passadinho, pode sim, mas dê preferência sempre do lado do avesso e coloca em pacotinho para não ficar pegando poeira, arruma direitinho na mala da maternidade. Ai gente, é uma delícia, né? Cuidar desses itens aí. E as roupinhas, as roupinhas do bebê você pode estar lavando com sabão neutro, pode ser até mesmo detergente, tá? Neutro. E bem pouquinho sabão e bastante enxágue, tá? Para sair toda aquela goma de roupa nova e também sair bactérias, né? Fungos que fica ali na roupa e poeira, tá? Então, por isso que é importante fazer essa lavagem dessa roupinha, porque o bebê recém-nascido, ele é muito sensível, a pele dele é muito sensível. Então, qualquer contato, tá? De química, desses, por exemplo, sabão que a gente usa em nossas roupas, pode ser agressivo para a pele sensível do bebê.